Ele despontou na cena musical nos anos 90 e ajudou a desenhar os caminhos do rock brasileiro, com o grupo mineiro Virna Lise. Agora o cantor, compositor e guitarrista Marcelo de Paula se prepara para lançar o terceiro álbum com a atual banda, De Paula. Quando não falar comigo não faço outra coisa a não ser falar de você, quando pra falar consigo dizer e cantar olá olá olá, quando vejo e não consigo ver quais alguém que tem mais de uma cara, cara a vida me ensina que ainda vou dar boas risadas. Quando não falar comigo não faço outra coisa a não ser pensar em você, penso quanto o pensamento lento vive a morrer, penso em você de noite, toda noite, todo dia, jeito não há como não a gente te esquecer. Quando não falar comigo não faço outra coisa a não ser falar de você, quando não falar comigo não faço outra coisa a não ser falar de você. Essa mulher, essa mulher é doida demais, muito doida demais, quando não falar comigo não faço outra coisa a não ser pensar em você, penso quanto o pensamento lento vive a morrer, penso em você de noite, toda noite, todo dia. Quando não falar comigo não faço outra coisa a não ser pensar em você, penso 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 em você. Quando não falar comigo não faço outra coisa a não ser pensar em você, penso 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 em Marcelo de Paula, Márcio Cabral, bem-vindos ao Refrão. Ó, a gente que agradece. Marcelo, você tem mais de 20 anos de carreira. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o início no fim dos anos 90 com uma banda que fez muito sucesso, que foi o Virna Lise. Como é que foi esse início? Vocês pensavam em fazer algo diferente? Como é que era? Na verdade, o interesse sempre nosso, quando a gente está com os hormônios todos turbinados, é realmente tentar fazer algo que a gente se orgulhe e que a gente continue o resto da vida. Não foi diferente, no caso nosso, da história com o Virna Lise. Porém, com uma coisa que era bem determinante. Naquela época era de modê cantar em português. e a gente tinha uma certeza que a gente tinha que ter condições de mostrar a diversidade, não só a musical, mas a literária, toda a poética que estava envolvida. Eu sou do norte de Minas e saí, mudei para Belo Horizonte muito cedo e, a partir dali, a gente encontrou com algumas pessoas que buscamos fazer com que o sonho se tornasse realidade. A partir daí, nós tivemos apoio e uma grata satisfação de fazer com que as artes se encontrassem. Nós tivemos amigos na parte cênica, amigos na parte, os videomakers, que foram fundamentais naquele processo. Eles misturavam muito. Exatamente. E uma herança real que a gente teve lá do norte de Minas, que meu pai tinha uma escola de samba, a gente buscou os carcos da escola de samba, que era o recorreco, o tamborim, hipnick, enfim. E, em vez de ter solo de guitarra, por que não ter um solo de hipnick? Aí, realmente, um novo tempero saiu, não era samba rock, mas era um rock, um pós-punk, que tinha instrumentos de percussão inseridos naquela atitude. Era um pós-punk brasileiro? Exatamente. E, a partir daí, a identidade musical brasileira, em 90, reafirmou. Então, a gente tem o Chico, tem o Raimundos, enfim, tem uma série de bandas aí que, até sacanagem eu não lembrar de todas, mas que foram referências absurdas de estar mostrando o quanto que é bom ser brasileiro. Em 97, a Vinalize acabou e aí você já seguiu o carreira solo. Exato. A partir daí, eu comecei, eu já tinha uma vontade, uma referência de colocar em prática alguns desejos, como compositor, tanto é que depois, até a volta do Capital Inicial, com Atrás dos Olhos, é uma música minha, então, era uma parceria com o Dinho, que a gente já tinha criado naquela época com o Virna. A partir daí, eu comecei a produzir algumas bandas e, exatamente ali, no início de 2000, eu senti falta dessa sonoridade feminina e eu tinha abandonado, tinha acabado a Virna e eu falei, não, vou flertar com a Paula. Independente de ser meu sobrenome, eu comecei a criar essa mesma sequência, só que não tão vinculada a uma sonoridade agressiva de rock. Com o De Paula, eu faço o que eu sou, então, eu faço o meu suor soar o tempo inteiro e o estar, de ser e estar ali, ser bem alma. Eu sou brasileiro e eu gosto também de rhythm and blues, eu gosto também de canções de amor. Invejo na diversidade. Perfeitamente. A história do De Paula é exatamente eu não vou morrer mais. Com o Virna, eu fico com o trauma de um dia... Acabar. Acabar. É porque você é ali e você vai até quando quiser. Exatamente, a Paula está comigo o tempo inteiro. E se tiver algum problema, a paulada vai com mais evidência. Você está se preparando agora para lançar o terceiro álbum. Exato. Com o De Paula. Samba Com. Samba Com. Samba Com. Conta um pouquinho para a gente desse novo projeto. Bom, o Samba Com partiu, como sempre, de experiências do meu cotidiano. Então, o Samba Com é para sambar comigo, sambar com jazz, sambar com rap, sambar com rock, sambar com qualquer sensação necessária de sentimento. Então, eu peguei essas experiências que eu tive, não só como produtor, não só como arte educador, e eu coloco essas experiências através do Samba Com. Ou seja, Samba Com comigo, porque a solidão é benéfica para o poeta, porém, às vezes... Tem uma hora que ele quer também ir para o mundo e estar com alguém. Então, o Samba Com é isso. É uma busca direta de um pedido de venha fazer parte da minha história. Afinal de contas, eu convivo, né? E todo mundo é muito carente, mas o artista é muito mais. Então, ele tem a cara de pau de estar aqui, falando, pô, vamos fazer algo junto. Daqui a pouco a gente continua essa conversa, porque a gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais bate-papo e mais música de Marcela de Paula. É um minuto. Estamos de volta com o Refrão e hoje eu converso com o cantor, compositor e guitarrista mineiro, Marcelo de Paula. Marcelo, você tem um projeto de 2007 idealizado por você, super bacana, chamado Mãos às Artes. Conta um pouco para a gente. Você trabalha com comunidades carentes? Exato. O Mãos às Artes surgiu no desejo real de um retorno meu como artista para a comunidade que sempre me acolheu. E nada mais urgente de você olhar para o seu passado e não perder muito tempo olhando para saber quem você é. E daí eu percebi que existiam alguns pontos em comum da minha carreira com aquelas pessoas que também estavam ali trabalhando e aquela necessidade. Será que eu vou continuar a fazer aquilo? Tem aquela política pão com salame, que é ensinar os meninos a tocar tambor e depois dar um pão com salame para os meninos, mas depois a comunidade vai e nunca... Você acha que se perde um pouco? Se perde. Ninguém valoriza. O santo de casa não faz milagre. Então, eu fui exatamente na minha mais tenra lembrança, lembrando que o meu pai fazia brinquedos com lixo, daí a gente voltou a fazer esses brinquedos. E ele é biólogo e artesão. E pegamos essa vontade da inclusão musical do santo de casa fazer milagre, colocar também com o despertar ambiental, com a inclusão social. E aí surgiu um projeto que é como se fosse um hardware onde vários softwares podem acontecer. Então, é a cultura como interface para a educação, para o meio ambiente, para o esporte e para o empreendedorismo. Então, nós temos crianças que trabalham hoje e começam a pegar pets e trabalhar com essas pets e dali sai uma peteca, entendeu? Aí você tem um desodorante rolon, você tira uma bolinha com um pedaço de cana e uma caixa de leite, você tem um pet pong. Você explora a criatividade deles. Exato. E aí nós flertamos. Além dessa descoberta, né? Para ter todo o despertar ambiental, com palestras de cunha ambiental, nós temos também... Vimos que o esporte estava muito presente ali, não só o artesanato. E nós criamos a Eco Olimpíada. Então, já é algo para 2016, a gente, quem sabe, conseguir não ter não só as Olimpíadas, as Paras Olimpíadas, mas as Eco Olimpíadas. Como é que é essa Eco Olimpíada? Exatamente, nós temos boliche, nós temos peteca, nós temos o pet pong, temos o pet ball. Todos brinquedos que estão personalizados. E, lógico, nós temos as regras. São gincanas e, fatalmente, agora, que a gente iniciou em Hamamatsu, no Japão, já o conceito da Eco Olimpíada, nós estamos trazendo agora para tentar, no Estado de Minas, depois passar, contaminar isso, no bom sentido, para o resto do país, numa grande gincana, numa grande catarse, ambiental, para fazer com que a gente consiga aprender brincando. Toda criança sonha em ser artista, mas todo adulto tem desejo de voltar a ser criança. Então, quando começa a... Se uniu essas... brincar, criar, você consegue fazer com que até a autoestima social realmente volte a acontecer. Os pais distanciados das crianças, eu não vejo nenhum problema em você ser diferente, pelo contrário, eu acho que a diferença, ela que traz novos tons, novos temperos. E o Mãos às Artes é um projeto que iniciou e, sinceramente, não tem fim. A gente está já caminhando agora para fazer com que a gente consiga sair só das comunidades carentes. Eu acho que a maior carente que existe são as grandes cidades que... As pessoas não conversam mais as praças, não são mais públicas. A gente está muito próximo e, ao mesmo tempo, distante. Muito distante. Tem a internet aí também, que aproxima mais distancia. Exato. Então, o sorriso tem que acontecer de forma contundente. Eu acho que é o uso das mãos para produzir arte e não violência. A partir daí, a gente tem um grito comum, né? Que é o Mãos às Artes e vamos lá. Oi, licença, licença, licença. Oi, licença, licença. Nós aqui estamos chegando e chegando para contar. Nós aqui estamos chegando e chegando para contar. Com esse projeto, eu, sinceramente e modestamente, eu consigo e consegui voltar a ter aquela energia do início da carreira. Eu fiquei e estou renovado hoje. Eu aumentei muito mais o número de compositores que até então eu tinha. Eu encontrei músicos fantásticos dentro ali, escondidos. Eu encontrei, por exemplo, artistas que tinham receio de ir no teatro da cidade porque ele não tinha uma roupa adequada para aquilo e depois ele estava ali no palco daquele lugar e participando do DVD e participando, ou seja, ele também tem que se sentir bem quisto, né? E o papel nosso como artista é mostrar, cara, o fato de você ser diferente é exatamente o que é bacana. A tendência sempre é tudo ficar massificado e ser igual. O artista tem que quebrar tabus e o artista também tem que se emocionar com as suas ações. Eu me sinto super privilegiado por ter essa oportunidade de estar unindo a minha carreira com alguma ação real. e a minha relação com as comunidades que eu trabalho é uma relação de paixão eterna. Então, não vai ficar uma relação morna, porque eles também trazem muitas coisas para mim. Então, eu tenho certeza que isso, como eu disse anteriormente, só teve início, fim, não vai ter. Você nota de maneira muito clara a transformação dessas crianças? Na hora, só para você ter ideia, numa determinada escola que eu fiz lá na minha cidade de Natal, em Montes Claros, que é uma escola normal, eu tive lá workshops de percussão e workshops de música. Foram 3.500 inscrições para 200 vagas apenas. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não fizeram, começaram a tomar aula com aqueles professores que estavam lá. E eu tenho notado e tenho recebido de alguns professores, existem alguns brinquedos que você trabalha com a coordenação motora. Então, tinha alunos que não conseguiam ter uma caligrafia. Então, unir duas tampinhas bestas com cordão e fazer um currupio fez com que a coordenação motora daquela criança ficasse bacana e alterou a sua caligrafia, melhorou a sua caligrafia. Então, ampliou o lado sensorial e isso através de atividades lúdicas, aprender brincando. Então, quem é que não aprende? Tá bom, Marcelo de Paula, obrigada pela presença aqui no refrão. Márcio Scabral, um prazer tê-lo aqui também. A gente agradece. O refrão faz agora mais uma pausa. Na volta, o defensor público do Distrito Federal, Alberto Amaral, analisa a canção Solamente Uma Vez. Composição de Marcelo de Paula. A gente volta já. O refrão está de volta e é a hora da nossa pauta musical. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a canção Solamente Uma Vez, composição de Marcelo de Paula. Solamente, a falta do sol, Solamente, Solamente Uma Vez, Solamente, Solamente A falta da chuva, pois sem ela a vida dura, seca e rachará. A planta da mão, às vezes mata a planta da mão, às vezes cura a planta da mão, às vezes ingrata. Solamente, a falta do sol, Solamente, Solamente Uma Vez, Solamente, Solamente A falta da chuva, pois sem ela a vida dura, seca e rachará. Quem vive lá fora, quem mora com os dentes, o país ignora o que é insolente. Tem muita gente boa aqui pra ensinar, tem muita gente boa que ensina a samba. Só que tem muito mais que precisa aprender, a repartir, ler e escrever, como sorrir, como morrer, Solamente A falta do sol, Solamente, Solamente Uma Vez, Solamente, Solamente A falta da chuva, pois sem ela a vida dura, seca e rachará. Para conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir, eu recebo o defensor público do Distrito Federal, Alberto Amaral. É um prazer tê-lo aqui hoje. Prazer, meu, Priscila. Tem um trecho dessa música que faz a gente pensar em violência doméstica. Vamos começar explicando pra quem tá em casa o que que pode caracterizar essa violência doméstica, porque não é só violência física, não é isso? Certamente, Priscila. A violência doméstica hoje, ela tá regulamentada pela Lei nº 11.340, uma lei de 2006, que é usualmente conhecida como Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, diz que violência doméstica e familiar contra a mulher é aquela ação ou omissão, que é uma não-ação, voltada contra o gênero feminino e que cause lesão, morte, dano patrimonial, dano moral, dano psicológico na mulher. Então, sempre que tiver alguma ação dentro dessa unidade familiar, dentro da família, entre pessoas que têm um vínculo de afeto, no caso, namorados, ou que já tiveram ex-namorados, ex-companheiros, é possível você verificar ali uma violência doméstica contra a mulher. É bom deixar claro, porque não é preciso a pessoa morar com a outra para que haja violência doméstica. Mesmo entre namorados, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada. Isso. O entendimento hoje majoritário nos tribunais todos é que a Lei Maria da Penha se aplica mesmo quando não há coabitação, que é esse morar junto. Então, se aplica a namorados, ex-namorados, a cônjuges, ex-cônjuges e também aqueles que vivem em união estável. Existe um padrão de comportamento do agressor? Ou seja, normalmente a agressão começa com um xingamento e depois vai para o lado físico? Existe, existe. É interessante a gente notar nisso. Teve um estudo feito na Delegacia de Violência contra a Mulher em Arasatuba, entre os anos 2001 e 2005, que verificou lá. Entre as inquéritos policiais e tempos circunstanciados, que é agressões entre casais, 98% são cometidas por homens e 98% as vítimas são mulheres. Nesse contexto, a gente vê o tanto que a gente tem essa mácula do passado em que homens agridem mulheres no interior das residências. Dessas agressões, desse montante de 98 homens contra mulheres, 80% foi dentro da residência, dentro da casa. E é um grande problema da Lei Maria da Penha, que as violências, as agressões são dentro de casa. E a mulher, além desse lastro histórico grande de submissão que a mulher, infelizmente, ainda tem até hoje no Brasil, ela fica muito acuada, porque costuma ser nas famílias mais pobres o pai o provedor da casa, aquele que traz sustento, etc. E além disso tudo, tem outro dado muito interessante, e é lógico, foi uma pesquisa em Arasatuba, em São Paulo, mas ela é válida aqui para a Ceilândia, no Distrito Federal, é válida para o sul do Brasil. Que nessas violências contra mulheres, no interior da residência, 30% delas tem o elemento álcool no meio. Então, são violências em que o álcool tem grande influência. Começa numa agressão, num delito contra a honra, numa injúria, num xingamento, depois passa para agressão física, e se nada é feito, nenhuma atitude é tomada, infelizmente, chega a ter agressão física e, eventualmente, morte. Alberto, esse ano o Supremo validou a Lei Maria da Penha e afirmou a constitucionalidade dela. O que isso significa na prática? Além do aspecto histórico, que traz uma afirmação dos direitos da mulher, reconhecendo que, de fato, há grande violência doméstica contra a mulher, a prática nos mostra que, cada vez mais, as mulheres procuram o judiciário, procuram o Ministério Público e a Defensoria Pública atrás de auxílio. O que a mulher quer, Priscila, na maioria das vezes, não é que o agressor seja condenado. O que ela quer é uma proteção do Estado, para proteger a família. Ela não quer o marido preso, ele quer que o marido aprenda, que não pode agredi-la, que não pode bater nela, que não pode xingá-la. Nós temos, na Lei Maria da Penha, previsões nesse sentido, em que haja uma atividade, uma interação interdisciplinar entre Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública e órgãos do Estado, de assistência social e educação, para que a gente alcance as mulheres e alcance essas famílias, educando-as e ensinando-as que a agressão não é a medida correta para resolver esses problemas familiares. Já existe algum entendimento da Justiça em relação à aplicação da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos? Com certeza. A gente tem que ver por dois aspectos. O aspecto criminal, que é a condenação, e é uma coisa que a gente frise isso, a condenação criminal, na Lei Maria da Penha, é o último recurso, é a última possibilidade. A gente vai tentar várias medidas de encontro à família e de explicitação dos seus direitos, explicando quais são as medidas cabíveis, como a mulher pode se precaver. Então, no aspecto criminal, há algumas discussões na doutrina, se, no caso, casal homoafetivo masculino, dois homens que possuem uma relação homoafetiva, se eles poderiam entrar como crime de lesão corporal. Essa é uma questão que não é mais importante. A mais importante é que, no aspecto global da lei, ela vale tanto para relações heteroafetivas como para relações homoafetivas. E aí, incluindo homossexuais, transgêneros, ela vai ser válida para todo tipo de relação. Tá bom, Alberto Amaral, obrigada pela presença aqui no refrão. Eu que agradeço, muito obrigado. O refrão fica por aqui, mas, se você quiser, pode conferir este e outros programas pela internet. É só acessar youtube.com barra Programa Refrão. Ou, se preferir, mande uma sugestão com sua música predileta, que a gente analisa aqui. É só enviar um e-mail para refrão.just.br Na próxima semana, a gente tem um encontro marcado e eu espero por você. Refrão, um jeito diferente de escutar música. e aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto